Por que caiu? Hoje o dia não tá pra live, hein? Tá difícil. Tem dia que tá lindo, tem dia que tá um terror. Eu só queria desenhar. Voltou? Voltou? Eita, nós. Que beleza. Ainda bem que voltou. Tá funcionando, galera. Eu não os abandonei. Foi a vida. A vida me sacaneou. Qual foi a última coisa que vocês viram? Eu não sei. O que aconteceu na última... Até o último momento, o que tá acontecendo? O que você acha das mesmas? Ruyon, recomendo o Acum sempre. Eu usei outras marcas e me arrependi. Agora é pra ficar. Cadê o quadro? Ninguém viu quadro nenhum. Eu fiquei mostrando quadro por nada então, né? Puta que bosta. Então, vamos... Você correndo. Seu rosto nu. A cadeira. Apareceu um fantasma. Ai, meu coração. Ai, ai. Mas o... Eu engasguei com a água. Agora eu vou morrer. Mas o... Então, qual que foi a última coisa que vocês viram? Você levantando da cadeira. Eu levantei da cadeira e a live caiu. Como é que pode isso? O que uma coisa tem a ver com a outra? Não faz sentido. Ai, ai. Eu vi um vulto branco atrás dele. Gente, não fala essas coisas. Porque... Eu não acredito. Então, pode falar. Tem só 140 pessoas. Metade da galera fugiu. Vai fazer o quê? Então, a última coisa que vocês viram foi eu saindo correndo. É isso? Eu saí correndo e a live foi embora. Junto comigo. Será que isso tem... Não é possível que tenha alguma conexão. Mental. Se eu achei os quadros... Eu achei os quadros, galera. Então, eu posso mostrar os quadros que ninguém viu. Eu mostrei, mas ninguém estava vendo. Então, o que eu fiz? Tem um aqui que está dissolvendo, praticamente. Então, eu fiz esse negócio aqui, que é tipo um monte Fuji. É um monte Fuji. Está ligado? Com umas flores e um negócio. E um treco. Certo? Isso aqui... Tudo isso aqui tem uns sete anos. Eu fiz a maioria desses quadros em 2010. Então, é incrível como faz tempo já. Mano? Mano? Aqui tem um negocinho do One Piece. Que eu fiz... Esqueci o nome do barco. Me perdoem. Eu nunca fui um grande fã de One Piece. Eu gostava, só. Gostava, assim, de live. Esse aqui é pré-histórico. Isso aqui é um quadro... Deve ter 15 anos isso aqui. Eu pintava bastante, gente. Esse aqui é um que eu gosto bastante até hoje. É o Assassinato Ninja. Então, aqui tem uma floresta de bambus. Eu adorava o jogo Tenchu. E aí tem... Um cara morto. E um cara... Uma tocha no chão. E etc. Essas paradas. Esse daqui é um que eu gostei bastante da época. E esse daqui é um dos mais feios da minha coleção. É um... É um Richard... É um Darwin aqui. Um Darwinínico. Todo feio para o Dedéu. Vesgo para... Mas ele era meio vesgo mesmo. Mas... Eu fiz uma versão digital desse retrato depois. E eu gostei muito mais. Mas esses são alguns quadros que eu tenho aqui em casa. De coisas velhas. Que eu não faço há 10 anos. 7 anos. 10 anos. Esse aqui é de 2010. Está assinado com a... Com a data aqui embaixo. Pra vocês verem. Mas é isso daí. São alguns desenhos que eu fiz antes. Então... Vocês podem ver que eu... Tudo isso daqui que eu fiz. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso na minha vida. Mas foi legal. É o Karl Marx. Não é o Karl Marx. Não. Mas eu gostei bastante. De ter feito essas coisas. E tem um monte de... Tem uma pasta no meu quarto. Cheio de desenho de anime. Meu. Só o personagem de Naruto. A maioria. Tanto que saiu o Boruto. O episódio novo. Eu gostei até. Eu não fiquei mal. Assim... Eu ia ser... Eu ia ser... Eu ia ser Naruto 2. Mas eu gostei. Então, gente. Vamos... O Marx tem o bigode preto. Lembra? E... E é o Hagrid. Se eu tivesse desenhado o Hagrid. Aí eu seria comunista. Mas eu não sei. Então... Vamos pintar mais um pouco aqui? Eu estou ansioso. É o Charles Darwin, mano. Muito obrigado. A doida do Sushi. Por identificar o personagem. Eu sei que vocês estão usando. Seus putos. Gui, eu comprei uma mesa digital. E eu não sei porra nenhuma sobre pintura digital. Então preste bastante atenção. Vamos nessa, galera. Agora... Agora eu não vou dar mais aquela pala de desenhar para o nada. Desenhar vocês olhando a minha cara. Agora está tudo certo. Temos duas telas. Temos duas câmeras. Temos luz. Temos microfone. Temos microfone. Está tudo funcionando hoje. Então o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu posso começar com... A oclusão do ambiente. Ou eu posso começar com luz. Eu vou fazer luz. Porque eu gosto mais. Então eu vou criar um clipping mask aqui nessa coisa. E o objetivo hoje, galera, é só demonstração mesmo. É para a gente ir fazendo junto. Vocês irem dando uma olhada. E ir vendo o que vai acontecer. O que eu vou fazer? Eu vou pensar primeiro numa fonte de luz. Que vem e atinge esse cara daqui meio que por cima. Certo? Eu vou pegar um pouco de um tom azulado. Só para ver o que acontece. E eu gosto. E eu quero meio que fazer como se fosse a influência da luz do céu. Que está atingindo aqui o corpinho do nosso rapaz. Certo? Então uma coisa que eu acho que ajuda bastante você a colorir no começo. É você colocar o flow. O que o flow faz? O flow no 100%. A pincelada fica com a tinta pastosa, grossa. O flow mais baixo deixa a tinta mais seca, mais fina. Então você consegue ir adicionando um pouco mais fácil. A uma cor em cima da outra. Quando o flow está baixo. Você tem mais controle disso. Isso é um ponto positivo do flow. O ponto negativo do flow é que como fica meio fraco. Você tem a chance muito alta de fazer coisas que não vão ficar muito legais. Porque você vai ficar tudo meio vazado. Sabe quando você pinta com o lápis de cor. Mas não preenche todos os buraquinhos? Fica com aqueles vãos. Então isso é uma coisa que você tem que prestar atenção. Então aqui eu estou só imaginando como é que a luz que vem do céu. Poderia estar atingindo estes formatos 3D. Que nem a gente estava imaginando. Lá com aquele outro negócio. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o rascunho. Vou criar uma cópia. Vou jogar aqui embaixo. E vou deixar bem embaixo. E esse aqui eu vou deixar aqui dentro. Vou colocar por cima. Eu quero pintar por cima desse rascunho. Sabe aquele negócio de como eu faço para sumir com as linhas? Se você deixar a linha super fraca. Você já não vai depender muito mais delas. O problema é que a gente usa a linha quando a gente está desenhando. No lugar de um milhão de coisas que a gente só consegue substituir com pintura digital. Com um monte de outras coisas. Eu escrevi isso. Quando eu escrevi estava muito mais inteligente do que o que saiu agora. Era o seguinte. Quando a gente faz uma linha. A gente está criando uma representação visual para um monte de coisas. A gente não está fazendo uma coisa com uma linha. Então muita gente fala assim. Eu tirei a linha e meu desenho ficou horrível. É porque a linha estava substituindo várias coisas. E quando você tira ela. O seu desenho fica faltando um monte de coisa mesmo. Isso vai acontecer. Para você ficar livre das linhas. Independente delas. Você precisa aprender a pintar tudo aquilo que ela está substituindo. E o que ela está substituindo? Principalmente. É uma coisa que a gente chama de edge. Em inglês. Que é borda. Borda. Estão vendo aqui na coxa? Vocês conseguem ver que tem uma diferença entre antes da coxa e dentro da coxa. O que faz essa separação é o contraste dessa área com essa área. Não é? E esse contraste é feito pensando em luz e sombra. E se eu tivesse uma linha. Eu não precisaria desse contraste. A linha já separaria essas coisas. Então por isso que é difícil se livrar das linhas. Porque as linhas são super úteis. Elas cumprem funções que pintando são muito mais complicadas. Então é por isso que é muito difícil no começo você se livrar das linhas. O que você tem que substituir por um monte de outras coisas que você talvez ainda não conheça muito bem. A minha ideia do curso de pintura, o principal, seria falar sobre isso. Sobre como você pode simular luz e sombra de uma maneira legal. E uma coisa que eu vou fazer também é tirar várias fotos de algumas esculturas de clay que eu vou fazer. E a gente vai usá-las como base. Para olhar bem o que acontece aqui e aqui. Quando você tem um cilindro, quando você tem uma bola, quando você tem um quadrado. Como é que eu faço para definir os ângulos. Quando eu devo fazer menos grosso, mais grosso, mais escuro, menos escuro. A minha ideia do curso é essa. É fazer esse pedaço de representação 3D das breguedices. Porque eu acho que é aquela coisa, desenho sempre envolve algumas etapas. A primeira é, assim, uma das mais importantes. É que tem o conhecimento. Certo? Vamos tentar dividir isso. Tem o conhecimento sobre alguma coisa. Que é algo que você sabe porque você leu, estudou, ouviu, olhou, percebeu. Viu com os olhos. E a outra coisa é a prática. Tem o estudo e tem a prática. Tem a percepção e tem a produção. E as duas juntas vão criar uma habilidade, uma skill, uma coisa assim. Como vocês podem ver, até aqui eu não estou usando ainda aquele brush de borrar. Porque, sinceramente, você não precisa dele. A verdade é essa. Você não precisa. Se você precisa de um brush de borrar, você não sabe mesclar cores. Não é? Se você sabe mesclar cores, você não precisa do brush de borrar. Você pode ganhar um pouquinho mais de tempo. Se você estiver em uma correria insana, o brush de borrar pode te ajudar nisso. Mas vamos... Aqui vocês estão vendo que eu estou colocando um pouquinho de luz e sombra, bem assim, devagarinho ainda. Eu vou começar a adicionar uns tons escuros daqui a pouco. O que eu vou fazer antes? Eu vou ensinar como fazer o brush de borrar, que vocês tantos pedem. Então, vamos fazer o brush de borrar. Como é que ele faz? Antes, vamos falar um pouquinho sobre mesclagem de cor. Então, isso é uma coisa que eu já falei em um monte de vídeo. E eu vou falar aqui de novo. Vamos supor que a gente tem duas cores. Para muita gente que já sabe isso, espero que não seja chato. A gente tem duas cores. E o que você quer fazer? Você quer que entre essa e essa exista um gradiente. Existe uma transição de cores. Você quer a mescla disso com isso. O que acontece? Se você estiver com um brushzinho normal aqui, do pacote do Dan Luviz. Esse é o Chalky Square Painting. Que eu gosto porque ele é chalky e ele é square. Ele é quadrado. E tem um pouquinho de textura nas pontas. Vocês podem ver que o flow aqui, ele está por volta de 30%. O que significa que se eu passar ele na tela, sem fazer muita pressão na minha mesa. Você tem um esquema transparente. Uma coisa mais sem opacidade. Se você fizer bem forte, ele funciona até o 100% daquela cor. Se eu deixar o flow alto, essa cor sai mais grossa. Eu tenho menos possibilidade de fazer ele mais fino. Na verdade, funciona quase igual. Mas quanto mais baixo o flow, mais fraco fica o seu traço fraco. Eu espero que isso esteja fazendo sentido. Então, o que acontece? Isso para estar funcionando, você precisa da função transfer aqui ativada. Sem o transfer, olha só o preview. Grosso, uma coisa sólida. Com o transfer, ele vai mudando de opacidade. Para a mesclagem, isso é muito importante. Então, você tem o flow, mais ou menos. Pode ser 100% opacidade, não tem problema. Você tem o transfer ativado. E o que você vai fazer é... Passar uma vez aqui. Se você selecionar agora essa cor, você pode selecionar essa cor apertando Alt. Ele vai apertar... Se você tiver com o blur selecionado e apertar Alt, ele vai dar para você o conta-gota. Se você clicar uma vez, você capturou aquela cor. Agora você tem uma cor que é a transição entre essas duas. Eu vou marcar ela aqui. Certo? Se você voltar, selecionar essa cor agora e passar uma vez. Selecionar essa cor, passar outra vez. Você agora tem outros tons aqui intermediários. Tem esse tom, tem esse tom, tem esse tom, tem esse tom aqui. Está vendo? Toda vez que eu passo a pincelada por cima, eu crio um outro tom. Se você for meio doido e for... A minha ideia é... Vai selecionando. Então, vocês estão vendo? Eu estou clicando com Alt passando. Clicando com Alt passando. O que você acaba fazendo? Você tem uma transição. Tcharam! Certo? Então, é algo mais ou menos assim. É assim que eu normalmente faço transição de cor. Então, a mão sempre está no teclado, porque você sempre está apertando Alt várias vezes. E é algo assim. Não precisa ser tão assim. Você pode simplesmente pegar essa cor e ir passando devagarinho para esse lado. Pegando ela, passando devagarinho para o outro. Selecionando essa do meio. Então, é um negócio assim meio... Joga para lá, joga para cá. Joga para lá, joga para cá. Então, isso é como funciona na esclagem de cor. O que o brush de borrar faz? Ele dá uma agilizada nesse processo. Mas, se você não sabe fazer assim, não adianta muito. Porque você não vai conseguir usar o brush de borrar para fazer tudo. Ele te ajuda a fazer algumas coisas. Então, como é que faz o brush de borrar? O brush de borrar funciona com a ferramenta Smudge. Que é esse dedinho aqui. Que fica aqui embaixo. Smudge Tool. Como é que funciona? Seleciona, vai no Smudge. Seleciona um brush qualquer que você goste. Eu vou pegar o mesmo Chalky Square Painting. Então, o Smudge, na sua função natural... Vamos botar aqui a força em 57%. Ele dá essa deslizada. Então, vocês podem ver que ele pega a informação que está de um lado e arrasta para o outro. Que é exatamente o que a gente fez. A gente pegou essa cor e arrastou para cima dela. Mas com opacidade reduzida. Foi meio isso que a gente fez. O que a gente vai fazer? A gente vai apertar F5. É onde você tem as preferências do pincel. Nas preferências do pincel, você pode ativar o Scattering. Está vendo aqui em cima? Scattering. O que o Scattering faz, galera? Isso é uma coisa também que vai ter no curso básico. Que vai ser um curso gratuito. Então, todas essas coisas que eu estou falando para você... Vai ter no curso gratuito. Que vai ser o curso número 1. Que vai ser o meu grande presente para a humanidade. Que é falar sobre esse básico. Para que gente que não sabe nada possa se interessar em comprar um curso de verdade de ilustração. Que vai ser o próximo. Então, isso tudo aqui são coisas que eu já falei no canal. Que eu já dei de graça para todo mundo já antes. Coisa estranha. Mas, o que acontece? Um brush é uma repetição de uma imagem. Você pega aquela imagem e repete várias vezes uma atrás da outra. Então, até aqui no Brush Tip Shape. Você tem o Spacing. Que é o espaçamento entre essas repetições. Se você não sabia, o Brush é isso. Ele repete várias vezes aquela imagem básica do Brush. Então, eu não lembro quanto que estava aqui. Mas, eu espero que eu não tenha cagado muito. Vou deixar em 3%. O que acontece? Então, o que a gente pode fazer? Deixa eu ver. É, estava em 5%. Então, esse é o espaçamento desse pincel. O Scattering faz com que cada repetição do Brush fique, não exatamente atrás da outra, mas saia em lugares retardados. Então, está vendo que ele está espalhando a repetição? A ferramenta Smudge espalhada cria um efeito borrado. Porque ele pega aquele ponto do desenho e repete para o lado, ele pega aquele ponto do desenho e repete para o outro lado. Então, o que vai acontecer é isso. O importante é, a força tem que estar bem baixa, porque senão você vai quebrar o seu computador. Porque ele vai tentar processar aquilo com força total e vai ser muito pesado no seu processador. Então, agora você pode pegar esse Brush, que é o Smudge, com o Scattering ativado, na força de 3%. E olha só. Pará! Eu esfreguei várias vezes no meio e ele intercalou aquelas duas posições. Então, vou diminuir mais um pouco. E vocês podem ver que ele funciona assim. Ele dá essa borrada. Então, eu posso borrar aquilo que eu já fiz antes. Então, agora fica mais... E ele dá um pouquinho de textura, porque ele está meio errado. E você pode, então, vir aqui, apertar essa engrenagem, ir em salvar Brush. Não, onde é que fica mesmo? Acho que é aqui. New Brush Preset. E aí você tem o seu Brush borrado novo. Pode escrever aqui borrado. Então, aperta o F5, vem aqui nesse painelzinho, à direita, New Brush Preset. Eu espero que esteja tudo funcionando. É sempre quando eu falo um monte de coisa que eu olho para trás e vejo que a live não está funcionando. Está dando certo? Eu estou voltando aqui. Tem gente... Vocês estão conversando das suas vidas, né? Eu acho que a galera está comprenetrada ouvindo o que eu estou falando. O que é ótimo. Está rolando altos papos filosóficos aqui dentro. Mas estamos aqui com 209 assistintes. Muito obrigado pela presença. Já é quase meia noite. Está dando para entender, galera? É isso aí. Está supimpa? A gente te ama. Muito obrigado. Eu também te amo. Está mó suave. Isso aí, galera. Galera socializando aí. Bom, então eu acho que eu expliquei a mesclagem de cor e o brush de borrar aqui para vocês de novo. Então vamos continuar. Eu vou ler um pouquinho dos recados do que vocês estão falando aí e a gente volta para continuar essa pintura adicionando tons escuros. A gente vai colocar um pouquinho de sombra nesse negócio. Vou diminuir isso. Então deixa eu ver o que vocês estão falando. O que vocês estão falando aí, galera? Faz amor. E aí? Minha live está reproduzindo aqui. Que medo. Bom, meu microfone está funcionando, né? Isso que importa. Acorda às seis da manhã. É, está meio tarde. Se você iria dormir, a live estará no YouTube. Eu espero. Manda um salve para a Irlanda. Todo mundo, o cara pedindo um salve para a Irlanda. Eu espero que a Irlanda esteja assistindo isso. Um salve para você aí. Todo mundo da Irlanda. Eu não sei como é que língua fala na Irlanda. Fala inglês também, né? Afinal, faz parte da coisa. Da coisa britânica. Ou não faz mais, né? Não, quem saiu foi só a Inglaterra. E faz um vídeo de modelagem 3D. Cara, isso é uma coisa que eu quero fazer mais também no canal. Modelagem, modelagem 3D. Sexta-feira tem um vídeo de escultura. Que é aquilo que está ali no fundo. Então, eu acho que vai ser bem legal. Cheguei só agora. Vai gravar? Vai gravar sim. Espero que esteja no YouTube. O mais legal é ficar no chat. Ainda bem que vocês se entretenham aí, galera. Eugeninho... Quando vai vir o curso? Cara, o curso ainda está em produção. Está ainda na fase de... Eu já tenho a ideia pronta. Já tenho a organização. Eu estou no storyboard ainda. E depois eu vou começar a produzir as imagens que eu vou usar no curso. E depois eu vou começar a gravar os áudios e vídeos que eu vou usar no curso. E por último, eu vou editar isso tudo. Então, eu ainda tenho tempo. Eu achei que ia fazer isso mais rápido. Porque eu não estava trabalhando. Mas como agora eu estou trabalhando com arte mesmo. A minha prioridade é trabalhar durante o dia. E de noite eu dou um jeito de fazer as coisas do canal. E outros freelas também. Eu estou meio lotado de coisas agora. Mas está dando tudo certo. Está tudo caminhando. Não vai ser para já, para já. Mas está tudo sendo produzido. Isso que é o legal. E tem gente gostando muito de miojo aí, galera. Que loucura, gente. Que loucura. Miojo é bom. Eu gosto. Eu gosto de miojo com tomate. Bastante tomate. Minha namorada me ensinou a gostar disso. Mostra o blur. Cara, eu acabei de falar do blur, mano. Se você não viu, vai ter que ver no YouTube. Gui, onde você normalmente pega seus trabalhos freelancers? Alguma plataforma? Não. Todas as minhas tentativas de pegar um job por plataforma de freelancers deram errado. Eu nunca consegui. Tudo que eu peguei foi de contato. Gente que conhecia. Gente que postou alguma coisa no Face. Eu estava lá e há tempo falei. Ó, eu faço. Poxa, é você mesmo. Não sei o que. Alguém me recomendou. Todos os meus trabalhos freelancers não foram por plataformas coisadas. Nunca deu certo pra mim. Gui, você tem alguma ideia de quanto vai custar o curso? Então, eu ainda não sei. A precificação é algo que eu estou revendo o tempo inteiro. Porque eu não quero fazer um preço que seja impossível de vocês comprarem, mas também não quero fazer um preço que desvalorize o negócio. Olha assim, nossa, custa só isso? Mas que lixo. Porque isso acontece. Se o negócio for muito barato, é porque é meio ruim. Então por isso que eu estou trabalhando que nem um louco, pra que fique um negócio super bom, que vale a pena o preço. Que eu ainda estou pensando. Mas pensamos aí em algumas centenas de reais. Mais de cem reais, pelo menos. Então algumas centenas, duas, três, talvez. É algo que eu estou pensando nisso. Mas é por isso que eu quero fazer um conteúdo que seja de impacto mesmo. Por isso que eu estou fazendo direitinho. Então eu penso aí de três a quatro centenas de reais. E a ideia é que a gente role umas promoções legais pra quem é canal há muito tempo. Pra quem, sei lá, preencher alguma coisa, vai ter uns bônus aí. A minha ideia é essa. E lógico, vai ter o curso gratuito, que é o primeiro. O curso um é de graça. E ensina isso daqui e outras coisas. Mas essa é a ideia. Dos negócios. Tá certo? Então vai ser por volta dessa faixa aí. Três, cinco, centenas de reais. Mas este é a faixa. A gente vai ter promoções. E lógico, eu quero produzir um negócio bom. Eu estou repetindo isso porque realmente eu quero. A última coisa que eu gostaria de fazer é fazer algo que eu olho e falo. Nossa, que lixo. Eu quero fazer algo que fique bom pra daqui até uns cinco anos pra frente eu olhar e falar. Que negócio bem feito. Eu não quero, depois de um ano, falar. Eu poderia ter feito esse curso de diversas maneiras. Eu quero fazer algo realmente legal. Eu quero fazer algo que vale a pena pra vocês que vão comprar esse negócio. É um puta do investimento. E comprar algo que não vale a pena é frustrantíssimo. Então eu quero fazer um negócio... Power! Mas é isso aí. Cheguei agora que eu perdi. Gabriel, 17199. Cara, você perdeu algumas coisas. Mas a gente está colorindo ali um Baby Dragon. E a gente vai voltar pra ele daqui a pouquinho. Eu vou ler mais alguns comentários. E a gente vai lá desenhar mais um pouco. Tem gente desenhar com um miojo? Eis a questão. Sempre tem como desenhar com um miojo. O valor do seu curso está na média mesmo. Ok, então. Fico feliz que não está exorbitante. E então eu vou fazer um curso, pra quem não sabe, Bullshit! De mulhufas. Eu li Bullshit. É que eu estou meio longe da tela. De Photoshop. É, o curso número um. Que vai ser de graça para todos consumirem. Vai dar toda a ferramenta que você precisa pra comprar o curso dois. Porque não adianta eu fazer um curso de ilustração digital. E ter que falar do básico tudo nesse curso. Eu acho isso meio errado. Porque esse não é o foco, né? O curso de pintura digital é pra refinar aquilo que você já sabe um pouquinho. O curso um é pra ensinar o basicão. Que são coisas que eu já falei no canal. Mas vai estar tudo bem editado, organizado e muito mais divertido. Porque vai ter um monte de imagem e maneira. E tudo bem feito, né? Tudo bem coisado. Ao invés de assistir 15 vídeos de youtubers diferentes, você vai ver em um lugar só. E é a minha ideia. E eu quero também, né? A ideia do curso gratuito é que eu introduza a página do curso pra vocês. Que não vai ser dentro do YouTube. Vai ser em outro lugar. Então esse curso é a maneira de você já conhecer o ambiente. Ver, ah, então é assim que as aulas vão estar dispostas. É aqui que eu dou o play. É aqui que eu crio a conta. É aqui que tudo funciona. Então é uma maneira... O curso gratuito é uma maneira de você conhecer a plataforma que eu vou usar. Que eu ainda não sei qual vai ser. Eu tinha uma na cabeça, mas eu não sei se eu vou continuar com ela. É 200 reais mensais. É um negócio. Pra ter o curso lá. Então se eu estiver vendendo um curso por mês, talvez valha a pena. Eu vou conseguir pagar o site. Seria ótimo. Mas o... Essa é a ideia. O primeiro é Photoshop. E o segundo é técnicas de pintura. E muita gente fala, e o desenho? Bom, o desenho é o que está aí. A minha ideia com o canal é que a gente consiga ir falando sobre desenho e as outras coisas também. Eu queria muito voltar com os tutoriais de desenho no canal. Eu agora ainda não tenho a competência, eu acho, pra fazer um curso de anatomia. Não tenho. Eu posso falar o que eu sei. Mas eu acho que eu não consigo ainda cobrar isso. Pintura digital é uma coisa que eu acho que eu consigo cobrar. Porque eu vivo disso hoje. Então eu tenho uma certa confiança. Eu tenho a certeza do método que eu estou usando faz um tempo. E dá pra chegar num resultado legal. E eu já fiz várias coisas diferentes. Vi outros cursos. Então é algo que eu consigo falar. Ó, isso aqui vale dinheiros. Eu não consigo fazer um curso de anatomia ainda. Infelizmente. E passar vergonha. Eu não quero isso não. Comandante Abilton. Dê essa imagem. Esdobio Aranha. Comandante Aranha está ali em cima. Muito bom. Você pode só escrever comandante Abilton e tudo com B que você imediatamente visualiza o da tenda. Blusa. É isso aí, galera. Tenho grande dificuldade de dar volume na hora da pintura. Alguma dica? Escultura. Eu acho que é uma dica boa. Se você consegue imaginar uma escultura, você consegue imaginar volumes. Porque esse é também um dos objetivos aqui. A gente está pintando luz. E agora a gente vai pintar umas coisas mais escuras. Então vamos pintar um pouquinho mais. A gente já volta para os comentários depois. Estamos aqui com 204 pessoas. Vamos lá. Vamos pintar um pouquinho mais. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui agora um pouquinho de tons escuros. Vamos adicionar umas escuridões aqui, não é? E não dá para desenhar com... É impossível desenhar com a borracha. A não ser que você tenha feito tudo em preto. Então qual que vai ser a minha ideia aqui? Aqui eu vou usar bastante o brush borrado até. Eu suponho. Então eu vou... Antes disso... Bom, então vamos fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui como se fosse somente as áreas que a gente tem um pouquinho mais de escuridão. Então aqui no olho, né? Dá para a gente pôr alguma coisa. É. Aqui atrás. E a fonte principal de luz desse treco vai ser essa bola de fogo. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma luz, uma sombrinha que tenha um pouquinho dessa direção. Não precisa ser exatamente isso. Mas só um pouquinho já seria bom. Aqui vocês podem ver que eu estou basicamente meio que refazendo os traços do desenho que estão ali embaixo, né? Então é basicamente isso que eu estou fazendo mesmo. Eu estou... Deixa eu redesenhar os dentes. Aqui eu vou pintar. Deixa eu aumentar um pouquinho esse brush, senão eu vou ficar aqui a vida inteira. É. Então, o que eu estou fazendo? Vamos pensar aqui nas áreas de contato, né? Onde as coisas encostam umas nas outras e ficam grudadinhas. Essas são as áreas onde a gente vai ter sombras de contato. Dá para fazer isso com aquele outro método, né? Do laço, da ferramenta laço. Mas eu venho ultimamente usando um pouquinho mais do pincel mesmo para fazer isso. Que ele dá um resultado um pouquinho mais natural, né? Fica menos... Não sei, dá uma cara muito robótica, né? Aquele outro. Então eu estou imaginando todas as áreas onde eu gostaria que tivesse um pouquinho de uma sombrinha mais escura. E eu estou marcando esses lugares. E a gente vai borrar um pouco essas bordas para que as coisas não fiquem tão, assim, marcadas, né? Então aqui também. Parará. Então algo assim, né? Então eu vou pegar aqui o brush borrado que eu tenho aqui. E eu vou dar uma borrada nessa parte de fora desse traço. Está vendo? O que eu fiz? Então aqui, ó. O que eu quero preservar? O que eu quero preservar aqui é esse shape aqui, né? Esse pedaço. Então. Está vendo? E aí acontece isso. E você acaba gerando esse tipo de coisa. Esse... Vou botar 6%. Que dá uma acelerada na borração. Eu não tenho que ficar esfregando isso tantas vezes. Então essa é uma das maneiras de fazer essa sombrinha de contato. A outra forma é com a ferramenta laço, né? Eu já falei um pouquinho disso. Mas eu ando preferindo esse porque ele deixa um pouquinho mais orgânico. A ferramenta laço fica muito robótica. A ferramenta laço, ela deixa tudo com uma separação muito rígida, né? Quase como se fosse, sei lá, cortado no laser, né? E isso é bom, né? Fica legal em alguns lugares. Mas tem hora que fica muito... Parece que foi feito com, sei lá, parece que é recortes de papel, sabe? Parece que uma coisa está em cima da outra. Você perde aquela transição legal de um contraste para o outro que você gera com um pincel que simplesmente foi esfregado ali, sabe? Fica mais manual. Apesar disso tudo ser digital, né? Vocês podem ver que isso daqui já está dando um volume muito maior, né? Para o negócio. Acho que está muito escuro. A gente pode dar uma clareada nesse tom. Dar até um pouquinho mais de cor para isso. Então eu vou clarear um pouco e adicionar mais cor neste negócio. É, ó. Pô, gostei muito mais. Então o meu objetivo aqui é eu quero pintar este bicho, né? Como se ele tivesse... Como se ele fosse uma figura branca, né? Feita de uma porcelana branca. Como o método de pintura que eu apresentei naquele vídeo com o dente. Estou repetindo, mas... É que tem gente que estava perguntando ainda e eu fiquei... Poxa, então eu não sinto claro, né? Se alguém ainda está perguntando é porque eu não fui claro o suficiente. Ou você tem pobre a minha. Como diria Felipe Neto. Que revolução que ele fez no canal dele, hein? Eu acho interessante ver como... Pessoas que... Sei lá, estavam fazendo uma coisa um certo tempo. Estão fazendo outras depois de tanto tempo. O meu canal foi basicamente... Essa, na verdade, lives é uma novidade no canal que não tinha antes. Eu nunca... Eu não fazia lives antes. Tanto que eu não manjava de... Eu ainda não manjo, né? Vocês sabem que tudo dá mais ou menos errado aqui ainda. Mas... Então, cílios. Como os cílios são importantes em personagens, galera? É... Eu não tenho como reforçar o suficiente. Muitas vezes algum... A não ser que seja um estilo muito particular que não precise de cílios. Os cílios ajudam bastante a definir... Até a direção do olhar. Engraçado, né? Então, aqui nós teríamos a linguinha dele. Eu acho que toda essa área da boca podia estar sobre uma certa penumbra, não é? Então, até o momento eu ainda não fiz sombra-sombras, né? Eu fiz sombras de contato. Fiz uma luz ali indireta do céu. Deixa eu fazer uns dentes aqui. Marcar os dentes de novo, para não perdê-los. Certo. E... Marcar esses lugares aqui. Uma vez que você tem um processo, galera, você fica com menos receio, né? Isso é a coisa que eu falei, né? Você fica com menos medo de que as coisas não dêem certo. Porque você está vendo tudo meio feio, mas você sabe o caminho que você ainda tem que seguir para ficar legal, né? Então, deve ter muita gente aí que está olhando isso e não deve estar entendendo nada. Mas está tudo horrível, as cores não são essas, né? Não se preocupe. A gente arruma tudo isso mais para o final. Então, essa ideia de... Ok, aqui eu tenho uma missão, que é definir volumes, que é fazer uma coisa ou outra. Então, eu não preciso agora pensar nisso ou naquilo. Então, isso ajuda bastante. Não é mesmo? Então, aqui... Estou tentando definir os volumes aqui da boca. De uma forma que funcione. Ainda sem pensar naquela luz super da hora que vai vir daquela bola de fogo. Então, a ideia dessa técnica de pintura é que você consiga fazer as fontes de luz de forma praticamente separadas, né? Você consiga pensar nelas, cada uma ao seu tempo. E isso é uma maneira bem digital de pensar sobre pintura, eu acho. Apesar que nem tanto, né? Você consegue fazer camadas de tinta, né? De uma cor, de outra, de uma outra camada. Fazer tudo ter uma certa opacidade. Isso tudo existe, né? Em ferramentas tradicionais, né? Não é nenhuma invenção. Na pintura digital, isso aqui não. Então, vou usar um pouquinho da ferramenta de borrar, pra gente dar uma esfumaçadinha nas coisas. Tá muito forte agora a ferramenta, porque tá numa configuração meio brusca aqui. Então, eu vou borrar um pouquinho aqui. Borrar mesmo um pouquinho este olho. E o olho é uma coisa que eu não pintei, né? Eu nem liguei pro olho. Então, o olho depois a gente vai ter que fazer alguma outra coisa. Pra ele ficar tão branco quanto ele deveria, né? Ah, mas dá que eu posso tacar aqui um branco mais forte. Então, a gente já teria essa divisão de cores. Uma coisa que vocês lembram do Baby Dragon original, é que ele tem uma divisão de cores. Ele é verde e tem... Bom, pelo menos no Clash Royale, ele tem as patinhas e as pontas das asas e a língua azul, né? Mas não é uma cor, é uma transição, né? E essa transição vai ser muito facilitada pelo nosso método de pintura com... Com o Multiply, que a gente vai entrar daqui a pouquinho. O que que tá faltando aqui? Eu acho que umas sombrinhas. Vamos tacar umas sombrinhas... Nessas áreas aqui. Nessa transição. Só pra dar um pouquinho mais de recheio pra esse formato. E aí depois a gente vai pensar na fonte de luz da bola de fogo. Beleza? Depois da fonte de luz da bola de fogo, a gente vai começar a pensar em cor. Quando a gente estiver com toda a luz certinha, a gente vai pensar em cor. Então, aqui eu fiz um método bem brush borrado mesmo, né? Eu pintei tudo mais ou menos a zoio. E agora eu tô voltando com o brush borrado pra fazer essa sombra bem sumaçadinha. Que é a ideia, né? Dar uma escurecida aí em umas áreas de forma mais ou menos não muito discriminada. Então, eu acho que é isso aí. Bom, tá funcionando, né galera? Tá dando certo. O que importa é você ver a progressão. E isso não é propaganda de nenhuma instituição de ensino. Eu preciso pegar mais água. Eu já bebi tudo que tava aqui. Vou botar um pouquinho de sombra aqui embaixo do pé dele. E a live tá funcionando ainda? Eu sempre tenho medo de a live ter parado. A aflição. Eu tô traumatizado, né? Depois da minha última experiência. Chama neném. É, cara. Já tô ficando com fome. Tá rolando um funk. Nesses chats. Meu Deus. Bom, né? Vocês, vocês que... Que se decidam em o que tá acontecendo. Faltou as narinas, né? Eu acabei negligenciando as narinas. Narina é aquela coisa. Tem uma frase muito bonita minha sobre narinas. Eu já não lembro. O Francis de Cristo fez uma citação muito bela sobre a minha frase sobre narinas. Eu já não consigo lembrar qual era a frase. Não há nada nesse mundo que não possa retornar. Eu não lembro. Fazer o quê? Ok, ó. Ele tá funcionando. Ele tá funcionando. Pelo menos era o que eu queria. Eu vou pegar aqui um Baby Dragon. Olha só que legal. Isso aqui já dá uma dica pra gente do que tá faltando fazer. Eu acho que a gente pode começar a pintar isso aqui como se tivesse um céu azul mesmo. Vamos ver o que acontece. Eu vou tarscar ali um azul escúrio aqui no fundo. Vou pegar um azul mais celeste. Vou tacar um brilho aqui. Uma coisa que funciona bastante pra fazer céu é pegar um amarelado bem leve e fazer de baixo pra cima. Que nem tá ali na cena, né? Ok, eu acho que tá funcionando. Aqui ele tá meio que contra a luz do sol, né? Nessa cena. O meu não tá tão assim. Ele tem mais informação. Eu vou até apagar um pouco ele. Pra eu não ficar comparando demais. E acabando tentando reproduzir o esquema de luz que tá ali. Porque aqui eu tô pensando em uma outra coisa. Mas aquela super luz bem estourada no fundo pode ser uma ideia boa, viu? Vocês viram o que ele fez aqui, né? Nesse Baby Dragon. Tem uma luz. Tem a luz da bola de fogo. Que ele acabou de soltar. Que é o que a gente vai adicionar agora. Essa luz aqui. E tem esse contorno em branco ali em cima, né? Eu acho que isso pode ser um toque muito legal. Vamos ver se a gente consegue adicionar isso. Afinal, a gente tá tentando eliminar as fontes de luz logo no começo. Então, eu vou pegar uma luz aqui. Vou buscar para o amarelo. Vou aumentar esse flow. Porque senão não vai dar certo. Vou ficar rabiscando e não vai acontecer nada. E fazer aqui Quase como se fosse um contorninho Desse bicho. Não é? Alguma coisa assim. Acho que é legal. O que era são? Nossa, 11h45. Tá ficando tarde. Vou dar uma esfumaçada com o Brush de Borra. Brush de Borra, né? Parece um nome, né? Um nome russo, sei lá. Sou eu, Brush de Borra. Eu venho para o Rio de Janeiro Secreto. Ok. Vamos fazer essa luz amarelada que vem dessa bola de fogo agora, galera. Então, luz amarela, forte e intensa que vem de bola de fogo. Amarela não, né? Laranjada. Então, a luz vai bater aqui no bico dele. Não é? Talvez um pouco aqui na testa. Toda essa beissola ficará incandescente. Porque esse é um plano que está bem, né? Bem de frente. A parte da frente dos dentes também vai ficar um pouco alaranjada. A língua também vai receber a influência dessa luz. A parte de dentro da boca também pode ser iluminada aqui, né? E mais um pouco dos dentes. Então, como eu estou imaginando que isso daqui é um objeto branco. Um objeto branco com uma luz colorida forte. Como uma luz de explosão. Vai ter uma representatividade, né? Muito forte, né? Então, você vai basicamente pintar de laranja aquela área, né? Imaginando que isso daqui é um objeto bem branco. Então, aqui é toda essa parte da barriga. Eu também imagino que seria iluminada. Essa parte do pé. Essa lateral do pé. Aqui eu estou fazendo como se o beição dele tapasse, né? Aqui. Então, eu vou ocultar um pouco. Aqui eu vou fazer um pouquinho. E aqui a luz já vai começar a fazer o contorno do personagem, né? Então, aqui eu vou usar o brush de borrar. Fico pensando que são caras agora. De novo, nessas bordas. Exceto aqui. Aqui eu quero um corte bem... Bem firme mesmo no... No negócio. E no olho, nem tanto. Aqui um pouquinho. E aqui um pouquinho. Beleza. Eu acho que isso aqui é uma influência legal da nossa bola de fogo. Nem existe ainda, né? Nem tem a bola de fogo aqui ainda. Vamos tentar desenhá-la aqui agora um pouco. Como é que eu vou fazer uma bola de fogo? Ela podia ser bem branca, né? Bem clara. Eu vou começar com uma cor mais escura. Só para a gente ter uma base. Uma cor mais clara no meio. Uma cor amarela bem mais clara aqui no meio. Uma cor ainda mais clara e ainda mais amarela aqui no meio. E um branco aqui. Umas bolinhas. Eu imagino que esse é o tipo de fogo que se espalha em bolas. E agora eu vou borrar. Com o brush de borrar. Vou dar uma borrada nessas transições. O que eu vou fazer agora? Eu vou tacar um... Vamos tacar um... Um color dodge. Não é? Vamos pegar uma cor bem forte. Bem saturada. Talvez mais para o laranja vermelho. Talvez mais vermelho ainda. É mais legal sim. E eu vou limitar isso na bola. Eu acho que funciona. O que vocês acham? É, parece. Parece uma bola de fogo, não parece? Eu vou dar um merge nisso daqui. Vou dar uma duplicada. Só para a gente salvar uma cópia. Vou em blur... Lens... Não, lens blur não. Blur... Radial blur. Zoom. Vocês estão aí? Está tudo funcionando? Zoom. E isso daqui, bem no meio, vai criar um efeito de... Eu acho que ficou muito forte. Vamos fazer de novo. Filter blur. Blur radial. Zoom. 39. Agora eu gostei. Agora eu gostei. Sabe o que eu estou pensando? Como essa bola de fogo acabou de sair da garganta dele. Devia ter ido um resquício de luz quente, né? Lá dentro do fundo da garganta do dragão. Então eu vou pegar um pouco desses tons bem laranjáticos, vermelháticos. E vou colocar aqui no fundo dessa garganta. Eu acho que faz sentido. Faz. Vou pegar um pouquinho desse... Amarelo. E até um pouquinho desse branco. Vou dar uma pesada nisso aqui. Oxa vida. Oxa vida. Estou gostando. Então, até agora a gente está pensando... Se você parar para pensar, tipo, de verdade, a gente não está falando sobre cor, cor. Não sobre a cor dos objetos. Mas sobre a influência da luz em um objeto de cor neutra. Praticamente branco. E se você consegue fazer isso, você consegue pintar qualquer coisa, eu diria. Porque isso é a parte mais importante da pintura. Quer dizer, de um desenho, talvez. Não sei se necessariamente da pintura. Mas a parte mais importante de um desenho, que tenta ser 3D, certamente são os valores, né? E os tons. E como o 3D está sendo fingido naquilo que certamente é 2D. Mas mesmo assim, ainda te engano um pouco, não é? Eu vou fazer um pouquinho de blur aqui. Os dentes não estão dando muito destaque. Os dentes são mais brancos, né? Eu acho que a gente consegue até dar uma clareada nos dentes, aqui mesmo onde a gente está. Nesta fase ainda do desenho. Está um pouquinho mais claro. Lógico que essa luz avermelhada vai ter algum impacto nos dentes. Por dentro. Que loucura, né? Você deve estar pensando, como é que isso vai virar um desenho colorido, Guilherme? Não se preocupe. Se você viu o vídeo do dente, você sabe o que eu estou fazendo. Essa aqui é uma versão mais desafiadora do que aquele vídeo lá do dente, né? O dente é bem mais simples do que esse daqui, né? Ele tem só o olho e algumas partes corpóreas. O resto está tudo ainda em... Não tem nada, né? Aqui a gente já está lidando com outras coisas, outras paradas. Então, vamos ver. Vamos ver o que rola, galera. O dente ainda não estou muito feliz porque está meio zona isso daqui. Está muito zoneado. Mas está dando certo. Tem que trabalhar melhor nisso daqui, né? Gastar um pouquinho mais de tempo. Então, eu vou ficar aqui mais um pouquinho. E depois disso, eu vou fazer o olho. O olho, né? A parte da íris e da pupila. E aí a gente já pode começar a pensar em colocar a cor mesmo nesse dragão. Não é? Que é o objetivo disso daqui, né? No final das contas. É uma coisa que eu acho que dá para fazer aqui. Esse dragão, ele é feito de pele, né? Então, ele é feito de um material... Como é que chama? Que funciona o subsurface scattering. Então, eu acho que vale a pena colocar aqui uns tons mais rosados. Não como se fosse tom de pele, mas como se fosse a transparência, né? Daquele... Daquela energia ali no fundo. Então, eu acho que isso aqui pode funcionar. Vamos continuar com isso. Eu vim no fundo. Eu vim para cá. Então, vamos fazendo isso. Eu vou mutar aqui só um pouquinho, galera. Mas vamos acompanhar. E vamos nessa. Tá mudo, gente. Eu sei que tá mudo. Eu não estava falando nada também, né? Como é que eu... Como é que eu... Como é que vocês queriam que eu falasse algo de boca fechada, hein? Mas o... Eu mutei um pouquinho aqui por causa de um barulho que eu não poderia controlar. Então... Eu prefiro mutar do que deixar vocês ouvindo coisa aí. Do jeito que eu falei, parece que eu soltei um pum, né? Mas não foi isso, não. Bom, agora eu não tenho como me defender mais. O Guilherme vai soltar um pedra. Ele vai mutar o microfone. O... Ai, ai, ai. Então, nossa. Que calor. Que calor. Eu acho que tá funcionando, galera. O que vocês estão achando? Como é que tá ficando? O... Eu vou... Vou dar uma lida aqui nos seus comentários. Se é que vocês não estiverem conversando entre vocês. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Foi bom que eu descanso minha mão um pouquinho também, porque é pelo amor, né? Oh, wow. Nossa. E aí, tudo bem? O Shaka tirou os sentidos dele. Tá ficando massa? Isso aí, galera. O calor tá de matar. Tá difícil. Soltou uma bola de fogo. Será que eu também soltei uma bola de fogo? O... Miojo. Miojo é um tema muito polêmico nesse negócio. Tá incrível. Isso aí, galera. Ainda bem que vocês estão gostando. Eu tô adorando fazer isso aqui. E eu decidi fazer isso também, porque o Dragon Baby, ele é um pouco simples, né? Ele não é super simples, mas uma vez que você entende como é que ele funciona, ele é bem simplão. Da Hadouken, Dragon Baby, Baby Dragon. Da Hadouken. Hoje o tema é miojo. Bom, vocês estão falando, eu vou só acatar, né? Que sou eu pra... Mostra a sua área de trabalho, onde você desenha e tal. Bom, é aqui. Se eu virar um pouquinho esse negócio. Vocês podem ver o copo de onde eu estava bebendo. Aqui tem essa belezura, que é o protótipo de microfone que eu tô usando. Aqui tem uma caixa de som pra ouvir os podcasts durante o dia. Eu tô ouvindo todos os Nerdcasts que eu nunca pude ouvir. Então, eu já estou em 2011. Passou muito rápido. Muito podcast. Essa é a tablet maluca, que tá toda zoada. Essa é a minha perna. É a batata da minha perna. Eu tenho a perna cabeluda. Muito obrigado. Mas é isso aqui. Eu tenho copinhos, bolachinhas do Van Gogh. Minha mãe tinha isso daqui. Ficou pra mim. E chucas de cabelo. Que agora eu preciso desse negócio. Esse microfone aqui, ele era um negócio de um fone da Triton. Que quebrou, lógico. E todo fone que fica na minha cabeça, eu quebro. Mas o microfone era muito bom. Ele tava com um chiado eletrônico horrível antes. Assim, inacreditável. E agora tá bem, bem melhor. Não sei o que aconteceu. Eu falei, vou tentar. Vai que hoje tá funcionando. E funcionou. Eu tô muito feliz. Eu vou ver se eu consigo gravar os áudios por aqui de novo. Porque eu tava gravando... Eu tava usando esse treco aqui pra pendurar o celular. Pra eu poder narrar os vídeos. Agora eu vou fazer de uma outra forma. Vocês podem ver que aqui é tudo profissional. É pé descalço. É tudo... Não sei se tem ideia. Mas essa é basicamente a área de trabalho. Não tem muita firula, não. É do jeito que é. É o meu quarto, afinal de contas. O que tem de novo é essa lâmpada e coisa aqui que eu adicionei. Que é muito legal. Ajuda pra caramba na hora de fazer esculturas. Tô louco pra que vocês possam ver logo essa escultura aí. Que sai sexta-feira, né? Eu queria fazer a live pra ter alguma coisa até sexta-feira. Tem mais um vídeo que eu já tenho mais ou menos pronto. Vou lançar na semana que vem. E eu queria ver se a gente conseguia fazer uma live nesses... Na quarta-feira. Seria um ótimo dia pra fazer live. Porque... É mais legal do que gravar vídeo, na verdade. Muitas vezes. Ai, ai. Gui, onde você quer chegar na carreira de ilustrador? Responde, por favor. Então, cara... Eu não sei. É muito surreal pra mim ainda. Que isso tá dando certo agora. E se eu, por acaso, saísse de onde eu estou, eu não sei exatamente pra onde que eu iria correr. Parte da minha carreira como ilustrador é o canal. Eu sei disso com muita certeza. A segunda grande coisa que eu quero fazer da minha vida é esse canal. É esse trabalho que a gente tá fazendo aqui junto. Então... E a outra coisa é trabalhar com arte, né? Mas... Porque... Eu me sinto desperdiçado quando eu tô fazendo algumas outras coisas. Por exemplo, panfletos. E... E coisas assim. Não desperdiçam. Não que seja um trabalho horrível. Que nenhum humano deveria fazer. Eu gostava de fazer. Aprendi bastante. Fazendo isso. Mas eu sinto que eu tô num momento que eu consigo produzir uma coisa... Mais... Em... Sincronia, né? Em sintonia com aquilo que eu gosto de fazer. Então... E que agora eu consigo fazer bem o suficiente pra poder oferecer pros outros em troca de dinheiros. Né? Esse que é o grande... E que isso pode resolver o problema de alguém. Essa é a grande... Coisa. Por sorte, existe um mercado de mascotes. Existem lugares que fazem mascotes 3D. E eles precisam de... Que você crie personagens no 2D antes, né? Pra eles iniciarem produção. E criar aqueles planos, né? Do model sheet. De frente, de lado, de cima. Pra ajudar a galera na produção. E arrumar uma solução visual que agrade o cliente, agrade o diretor de arte. E que você goste também. E tudo isso tá sendo uma batalha muito louca. É bem diferente do que... A parte do trabalho em si é bem diferente do que eu fazia na agência de publicidade. Mas é muito legal. Eu tô gostando pra caramba. E eu não consigo vislumbrar o meu futuro ainda. Não sei o que eu vou estar fazendo daqui a 2 anos. Eu não sei. Eu espero ainda estar trabalhando no mesmo lugar. Continuando com o canal. Fazendo as coisas crescer. Ter o curso funcionando. E... Basicamente essas duas coisas. Eu tava lutando pra fazer isso, né? A faculdade meio que entrou no meio do caminho, né? Mas foi bom porque sem ela eu não estaria aqui hoje nem querendo. Então... É muito louco isso. Muito louco. Gui, lol, Dota. Lol. Desculpa. Mas eu gosto daquele ogro de duas cabeças do Dota. O ogro, my joy. E responda, por favor. Não consigo criar nada. Como faço para ter criatividade? Para criar personagens? Etc. Primeira coisa. Eu acho que é uma boa ideia você copiar personagens. Certo? Procurar referências da vida. Se você quer desenhar... Pense... Tem aquela coisa que eu fiz lá sobre... Uma profissão e um animal. E aí você mistura dois e tenta. Parte de alguma ideia. Não tenta criar do zero sozinho. Isso é impossível. Criação, muitas vezes, é combinar duas coisas que ninguém combinou. E adicionar toda aquela sua pessoalidade. Então... O que você gosta? Quais são as suas referências? Quais são os artistas que você olha e fala... Putz, isso aqui é demais. Eu adoro isso. Quero fazer algo como isso. Então tenha esses artistas em mente. Tenha essa ideia de misturar coisas. E copie bastante. Faça bastante coisa para aprender. Primeiro. Eu sempre sou dessa. Vale mais a pena um monte de desenho feio que te ensinou bastante coisa. do que ter um monte de desenho bonito de rostos. De personagens. Que não serve para muita coisa e você só sabe desenhar isso. Sabe? Tá certo? Gui, lol, miojo. Miojo. Gui, você acha que existe um jeito certo de segurar o lápis? Porque o jeito que eu seguro o lápis é diferente. É um dos artistas que acompanham. Tem não, cara. Pode segurar com o pé, se você quiser. O que importa é o que sai do lápis. E que você não se machuque, né? Tem gente que segura com tanta força e tão estranho que dá problema. Se é confortável. O resultado é legal. A palavra simples do português objetiva. Foda-se, né? Foda-se. Se deu certo, tá tudo certo. Gui, uma pergunta meio estranha. Lá vai. Mas o que você acha que um pouco de ambição para alcançar algo grande é ruim? A gente vive nessa sociedade, né? De que ter sonhos é meio chato, né? O que acontece, galera? Eu ando seguindo um pouquinho aquele Geração de Valor e aqueles podcasts de empreendedorismo lá do Jovem Nerd, né? Como o Flávio Augusto, o cara que fez a Wise Up no Brasil, acabou de inaugurar o estádio de futebol do Orlando City lá fora. O cara é dono de uma franquia gigantesca, vendeu, comprou ela de novo. O cara é bilionário. Mas o que é legal dele, assim? Eu acho que é essa ideia de que ele passa para você aquela tranquilidade. Pode querer ser uma pessoa que tem dinheiro. Não faz mal. Isso não é pecado, sabe? Porque a gente vive num país de origem católica, né? E a primeira coisa do catolicismo é que a pobreza é uma virtude, não é? Assim, eu não quero ser polêmico, mas em questão de religião, isso é fato, né? O catolicismo sempre foi... A pobreza é uma virtude, é uma qualidade, é uma coisa boa para se ter. Os pobres são mais virtuosos do que os ricos. É mais fácil um alfinete passar pela ponta do camelo do que um rico entrar no céu. É o camelo passar pelo buraco do alfinete. Tem essa frase clássica e tudo mais. Tanto que os evangélicos, o luterianismo e todas aquelas paradas vieram falando que não, o acúmulo de bens na sua vida é um sinal de bênçãos de Deus. E essa conversa indo para um lugar é terrível. Eu já estou vendo que isso vai dar muita bosta. Mas aí a gente tem essa mudança, né? Tanto que é a partir desse momento no universo que a gente começa a ter um capitalismo que funciona, porque a galera falou, ah, então eu posso ter dinheiro, sabe? E aí veio o McDonald's, certo? Eu não sou evangélico, nem católico, nem nada. Só para deixar claro. Mas numa perspectiva histórica, se você não consegue compreender isso, me desculpe, mas é um fato da nossa história. O sistema de pensamento que existia era aquele que condenava o acúmulo de riqueza. E depois que o acúmulo de riqueza virou a passar um sinal de bênção, quanto mais coisas você tem, melhor você é, vamos dizer assim. Não é tão simples, mas isso foram forças importantes na história. Mas ainda assim, aqui a gente ainda tem um resquício na nossa cultura de que desejar coisas é ruim. E poder se livrar disso é uma coisa grande que você faz. Você conseguir se libertar dessa marra de que, lógico, se você passa por cima das pessoas e faz coisas antiéticas para ganhar coisas, então você é um babaca. Então não importa. Se a ambição sua faz com que você prejudique os outros, então não é ambição o seu problema. O problema é que você é um babaca. Esse que é o problema, na minha cabeça. Então... Mas eu nunca... Eu penso mais em produzir algo de qualidade e pensar que o resultado vem disso. Pensar na estratégia também. Não adianta eu fazer um monte de coisas bonitas e torcer para que dê certo. Pensa numa estratégia, faz o melhor que você puder e os resultados vão vir. Não tem como. Se você tem uma estratégia boa e você é esforçado, porra, não tem como não dar certo. E essa ideia de tentar sair da CLT, da carteira assinada, do ter aposentadoria, de tudo mais, de pensar em conseguir uma quantidade de dinheiro suficiente para você ter uma independência financeira de verdade. Fala assim, ok, se eu paro de trabalhar hoje, eu nunca mais vou ter que fazer nada. Isso é algo que eu... Esse é o meu sonho de ambição, você está falando aí. Eu quero ter dinheiro suficiente para que se eu parasse de trabalhar para o resto da minha vida, eu estaria bem. Teria uma vida... Tipo, eu viveria como eu vivo hoje, mas eu teria dinheiro para viver, sabe? Isso para mim seria um sonho sensacional. A ideia de que a minha existência não é mais dependente da minha servidão a algum outro produtor, sabe? Isso para mim é sensacional. Eu estou longe disso, mas se eu tenho uma ambição, essa é ela. Ganhar essa independência, né? E aí eu poderia criar qualquer coisa que eu pisesse, fazer um canal no YouTube super doido, sem pensar em views, mas pensar em... Eu quero fazer esse negócio super doido. Fazer uma escultura super da hora, comprar materiais para fazer coisas loucas. Seria muito louco se a gente não tivesse que trabalhar. Mas, aí a gente tem que trabalhar. E eu gosto muito... Então, como a gente tem que trabalhar, pega o trabalho que seria o melhor possível. Eu estou muito feliz hoje com o trabalho que eu estou. E eu espero poder fazer melhor ainda. Não é? Então, papos malucos de adulto. São coisas que eu venho pensando faz pouco tempo também. Faz pouco tempo que eu parei assim para o mundo, olhei e pensei... Nossa, eu vou trabalhar para o resto da minha vida. Até eu quase praticamente morrer. Você já passa um quarto da sua vida dormindo. Você passará uma outra metade trabalhando e você viverá mesmo, de vez em nunca, né? Então, se você não... Viva no seu trabalho, faça algo legal. Tenta, tenta pelo menos. Não é? Algo assim. Beleza? Muito papo cabeça. Tá ficando doido. Gui, você viu essa qualidade de quê? Eu fiz publicidade para o Banhando. Gui, como consigo um portfólio review contigo? Cara, eu não sei. Eu ainda não sei se eu consigo fazer um review muito digno ainda. Eu quero fazer um vídeo sobre dicas de portfólio. O que eu fiz no meu. O que me ajudou. Gui, já pensou em jogar o Gartic? Eu não sei o que jogar esse. Preciso descobrir. Guilherme, nos Tretanil, amanhã falando de religião. Lá vai. Só pode. Faz o quê, né? Dicas boas para dar um acabamento com Lineart e sair das linhas porosas. Porosas. Eu acho que como melhor você tiver um controle fino na mão no tradicional, melhor vai ser o seu resultado no outro. Baixar um brush de Lineart pode ser bom também. Especialmente para Lineart. Lineart é um negócio que o brush influencia bastante. E o Kyle Webster tem uns brushes muito bons. É esse tipo de coisa. Religião homiojo. Tem aquela religião de mentira, né? Que eram os pastafarianos. Que eram o monstro de espaguete voador. É a divindade que criou o mundo. E você não tem como não provar isso. Provar que isso é mentira. Porque pode... Mas lógico que não é verdade. Essa é a graça. Não é verdade, mas você não pode provar. É um jogo de desenho para adivinhar o que você está desenhando. Ah, eu acho que eu já vi isso. Acho que eu já vi esse desenho, esse joguinho. É um jogo de desenho, bobão. Ah, seu BDD. O BDD. O nome está em amarelo. Eu não consigo ler daqui. Gui, qual o seu portfólio? Você pode ver meu portfólio em artstation.com.br artstation.com.br ou guijefeitas.artstation.com guijefeitas.artstation.com Lá tem um monte de desenho meu. Bastante coisa que eu fiz no canal. Bastante coisa que eu não fiz no canal. Coisas assim. Pergunta. Como você define as cores para luz e sombra e os reflexos? Então, cara. Essa intuição de que cor estaria certa e em qual lugar é algo que você ganha com o tempo. Você começa fazendo errado. Observe muito a vida real. Tire fotos. Veja como esculturas ficam. Tente copiar primeiro. E quanto mais você copia, mais você tem repertório de como as coisas funcionam. e ir praticando e vendo o que está funcionando. Essa é a dica inicial. Você não tem um... Se tivesse um guia gigantesco das cores certas, seria impossível de memorizar. Então, ele é um processo mesmo de visualização e de comparação. Você sempre tem que comparar o contraste com o que está do lado, com a cor que está no fundo, com a cor que está... Perdão. Com a cor que está na frente. E tudo isso vai interferindo. Então, essa parte de cor é muito doida e ela é muito de percepção e experiência e coisas que você já viu. O Goro Fujita falou... Muita gente pergunta isso para o Goro. Goro, como é que você faz para escolher as cores tão bem escolhidas? Ele fala assim... Eu fiz isso por 10 anos. Sabe? Aí você fica... Tá bom, Goro. Tá bom. É isso, Goro. É isso? É isso só... Lógico. Você tem que trabalhar em cima. Mas quanto mais tempo você faz, melhor você fica. Ele postou as imagens do Goro Fujita, gente. No projeto que ele fez agora do Baby Boss. Nossa. Boss Baby. Sei lá. Muito bom. Sim. Muito bom. Dá até dor. Vamos fazer o olho desse dragão e vamos começar a pôr... Começar a pôr cor nele. Vamos lá. Eu estou ficando louco já. Eu estou falando muito. Vamos fazer essas cores. Então, eu vou fazer aqui o zóio do bicho. E para fazer o zóio do bicho, eu vou fazer aqui esse formatinho. Beleza? Qual que é a cor do olho dele? Aqui tem um pedaço. Dá para ver ali um olho meio cinza marrom, né? É, eu vou com isso mesmo. Meio cinza marrom. Então, eu vou pegar aqui um marrom. O que está acontecendo? Como a luz está vindo daqui da frente, eu acho que boa parte desse olho ficaria iluminado. Seria bem pouca parte desse olho não estaria sobre uma luz forte. É, aqui é muito forte. De vez em quando, meu tablet dá esses probleminhas. Eu não sei arrumar, então eu aprendi a conviver com ele. Com esse terror. Então, vamos pegar um preto bem preto. Bem preto. Preto full. Vamos pegar um brocha de borrar. Deixar as bordinhas um pouco mais escuras. E ali ele tinha feito, né? Ah, tinha feito nada, né? Dá para ver no desenho que tinha umas iluminações. Aqueles desenhos de íris no olho que eu quase nunca faço. Muitas das vezes você não consegue ver mesmo, então não adianta muito. Muitas das vezes, não sempre, né? Ah! Aqui eu vou deixar esse lado mais escuro mesmo. Como se fosse... Como se o focinho estivesse tapando ou alguma coisa assim. Então, eu vou usar um Color Dodge aqui, para dar um charme nesse olho. Ah, que bonito! Está muito claro. Só para dar um charme aqui nesse pedaço. Que é a luz do negócio batendo no olho, né? Outra dica que eu já dei algumas vezes em lives, é para você usar a ferramenta Blur e borrar essa parte do olho. Eu acho que sempre dá um efeito legal. Você pode passar uma borracha bem esfumaçada também. Eu gosto desse efeito. Eu acho bonito. Aqui, o que a gente acabou perdendo um pouco desse... Desse negócio, né? Então, eu vou reforçar de novo a nossa... A nossa coisa. Os cílios, né? Do personagem. Está meio forte demais, né? Está parecendo uma garota. Está parecendo uma garota dragão. Uma dragarota? Aqui eu não vou pintar por cima não, porque isso vai dar problema para mim depois. Ok, ok. Eu acho que isso aqui está dando certo. Não é? Acho que é por aí que a gente precisa estar fazendo. Eu estou me atrapalhando todo aqui para pintar esse ojo. Então é isso aí, né? Nem tudo sai a jato, né? Fazer o quê? É isso aí. Eu acho que está da hora. Oh, yeah. Vou tacar um pouquinho dessa luz brilhantosa aqui embaixo desse olho. Só para a gente ter um pouquinho mais de informação de luz. Nem sei, essa fonte aqui provavelmente não está certa, mas eu não estou ligando para isso no momento. Vou pintar isso ali um pouquinho de azul. E eu vou botar um pouquinho de roxo aqui também, eu acho que fica legal. Mais branco. Guilherme, por que você está fazendo isso? Eu não sei, eu estou achando que vai ficar legal. Vamos ver. Mistura essas cores. Faz uma camada nova. Um branquinho. Beleza. Recorta. Oh, yeah. Isso aí. Acho que é um olho que dá para a gente usar. Mais uma coisa. A última coisa que está faltando nesse olho é um brilhinho branco, não é? Um brilho branco aqui. Apesar que aqui seria... Como o fogo está vindo ali de baixo, né? Faz mais sentido que esse brilho da bola de fogo venha por aqui. Algo assim. Eu acho que é isso. Está funcionando. Aqui, eu acho... Agora eu vou fazer uma pequena correção. Aqui devia ser mais curvado. Está funcionando, eu acho. E é isso aí. Que loucura que está acontecendo ali na sessão de chat. Que medo. Que horas são? Meia-noite e 18. Temos que terminar esse negócio. Senão eu não vou sair daqui nunca mais. Está na hora, galera. Está na hora de usar o Multiply. Eu vou pegar uma imagem aqui do nosso dragão. Vou pegar essa daqui. Só para a gente ter de referência. Apesar que essas são as cores erradas. Então não vai adiantar muito. Deixa eu pegar uma... Esse daqui está bom, eu acho. Então, agora está na hora. Da verdade, a narina dele é um pouco mais aberta. Vocês acharam que eu ia começar com o Corno? Acharam? Eu também. Eu também. Vou deixar essa narina... Só para ficar assim, bonito, chique. Está entendendo? Está entendendo? Um negócio... Assim... Vistoso. Tem um pouco de luz aqui. Ok. Ok, ok, ok. Agora estou satisfeito. Pronto. Vamos dar da minha presa. Então, aqui numa camada que está... Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar todo esse grupo. Vou fazer um grupo. Vou... Flatear. Flateei. Então a gente só tem o olho aqui. Separado. Que eu vou flatear também. Fazer um grupo. Copiar. Flatear. Beleza. Então agora a gente tem... Personagem e olho. Os dois separados. Eu estou fazendo o olho separado. Porque eu não quero... Ter que ficar lidando com tinta em cima do olho. Vamos fazer um outro Clipping Mask aqui. E vamos botar a Layer em Multiply. Está na hora da verdade, galera. Vamos ver se funciona. Qual que é a ideia? Aqui a gente tem o bicho. Aqui a gente tem a cor. E se a gente passar a cor com a camada em Multiply, essa cor deveria responder a iluminação que a gente já montou aqui antes. É, deu bastante certo. Não está perfeito, mas deu bastante certo. Acho que o que dá para a gente fazer é com que aqueles tons da luz, do fogo, fiquem mais fortes. Então para isso, eles vão ter que estar por cima mesmo. Sorte que eu fiz tudo separado em camadas. Então eu vou jogar isso lá para cima. Embaixo do olho. Vou duplicar esse grupo para ter um seguro lá embaixo. Vou apagar essa luz. Então agora a gente tem o dragão sem luz. Tem alguns detalhes de luz que estão em outras camadas. Coisa que eu não deveria ter feito. Mas é só aqui em cima. Isso a gente consegue repor. Facinho. Então agora a gente tem o dragão sem aquela informação de luz. Desenhado sozinho, né? Espero que vocês estejam entendendo a loucura que eu estou fazendo aqui. E esse contorno eu também vou deixar separado lá em cima. Porque isso aqui eu acho que vai funcionar melhor separado também. Porque eu quero que fique bem branco. Não quero que fique verde. Não é? O Multiply vai deixar tudo verde, verde. Então eu vou duplicar mais uma vez. Fazer um Merge. Um Marjorie. Vamos. Então acho que agora vai ficar legal. Vou pegar aquelas camadas de luzes de novo. Fazer mais uma camada. Vamos lá tacar o Multiply. Vamos ver o que acontece. Agora, em teoria, o laranja deveria ficar selecionado. É isso aí. Agora o laranja está bem mais forte. Agora eu posso modificar esse laranja. Eu posso dar uma saturada nele. Ou não. Saturação já está no máximo? Ah não. Para a luminosidade estava. Então a gente pode diminuir um pouco. E só. Eu acho que agora está bem mais interessante. Não é mesmo? E qual que era um ponto que era interessante aqui de ficar bom? Era o azul, né? O azul das outras cores, né? Das pontinhas. Não é tão azul assim. Acho que é mais verde, né? É algo assim, não é? Então isso a gente pode só dar uma passada aqui nessa camada de Multiply. Porque afinal de contas tudo está funcionando em união aqui. Então a língua precisa ser azul sem problemas. Mexaremos a língua azul. Eu acho que uma luz laranja em uma língua azul. Talvez não ficaria exatamente com esse tom, né? Então a gente pode mexer também de novo na camada da luz laranja, né? Para fazer com que tudo fique no tom o mais correto possível. E lógico, né? Onde não for para ficar verde, a gente não precisa pintar de verde. Então eu vou selecionar a parte da língua aqui, da camada laranja. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Eu acho que podia ser uma luz azul bem... Como se a língua tivesse ficado mais clara mesmo, né? É. Eu acho que pode ser algo assim. Eu vou até separar. E... Reposicionar. Esse negócio. Então a língua funciona separado. O brilho da língua. Para a gente ter isso aqui. Cada um no seu quadrado. Não é? A parte da boca dele é rosada, não é? Então vamos pegar aqui um rosa. E colorir essa parte do multiply com rosa, né? Para que a parte de dentro da boca fique com o tom adequado. Espero que tenha dado para entender esse processo maluco que eu usei. Eu gosto bastante desse processo agora que eu comecei a usar ele. Ele é meio diferentão, né? Ele é meio xarope de fazer. Mas uma vez que você pega o jeito dele, ele vira uma boa ferramenta nas suas mãos. Aqui eu vou dar uma colorizada também. Para ver se laranja não fica tão forte. Eu não sei. Acho que esse laranja poderia ficar mais escuro. Mais saturado. Aleluia. Aleluia. Screen. Que interessante. Se eu botar isso no modo screen. O modo screen funcionou melhor. Porque esse modo screen, ele é o contrário do multiply, né? Ele vai adicionar as informações de cor aumentando a luminosidade sempre. Então ele não deixa mais escuro do que está embaixo. Ele sempre vai deixar mais claro. E isso ajudou bastante a deixar... A dar a impressão que isso é uma luz, né? Olha só. Ajudou pra caramba. Bah caramba. Ficou muito melhor. Dodge. Os dentes. Não é mesmo? E aqui vamos tentar fazer aquele azul de novo, né? Algo assim. É, algo assim. Quase assim. Isso. Então, as pontinhas do pé também são azulzinhas. E vamos pegar mais uma referência dele com a asa aberta. Para eu entender como é que é a cor da asa. A asa é praticamente inteira azul, né? É, praticamente inteira azul. Porém, como ele está um pouco contra a luz, né? Por causa desse brilho aqui. Deixar um pouquinho mais saturado esse azul. Tem mais alguma parte azul nele? Ponta do rabo? Não, a ponta do rabo é verde. Eu não sei. Eu não sei. É verdinho, né? O rabinho é verdinho. O que a gente pode fazer agora é dar um pouquinho mais de contraste para as coisas, né? Um dos pontos ruins da minha técnica ainda com esse negócio é que eu fico com um pouco de falta de contraste. Mas isso a gente pode arrumar, dando uma mexida nos níveis. Nos níveis, aqui no levels, não é mesmo? O rascunho está ligado em algum lugar ainda. Lá embaixo. Pode tirar o rascunho. O que eu vou... Meu tablet parou de funcionar. Espera aí. Vamos... O que vocês estão... Como treinar meu miojão. É isso aí. É para isso que serve o negócio do chat, galera. É para que a loucura aconteça. Eu faço um monte de loucura. Como é que eu posso pensar que vocês não fariam? Não é mesmo? Seus bander loucos. Nossa, incrível como na minha outra tela ele está bem menos saturado. E aqui ele está bem estourado já. Aqui ele está bem... Antes ele devia estar ainda menos saturado. Você vê, né? O problema de telas. Mas... Como treinar o seu miojão. Será que esse é o novo nome do Dragon Baby? Miojo. Eu adoro miojo. Posso miojar você? Ficou estranho isso, né? Se você for botar a camada no normal de novo, olha só o que acontece. Que belezura. Tudo ainda está aqui. Isso é o que você realmente pintou até agora, né? Com esse modo de pintura. Você está isolando todas as partes e pintando somente aquilo que interessa. Para dar o toque de finalização desse negócio. Essa língua dele ficou a pior parte, eu acho. Eu acho que eu preciso refazer isso na minha mão. Primeiro não deu certo porque eu fiquei inventando moda. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Deixa eu tirar isso. Eu vou botar isso no normal. Eu vou escolher um único tom para essa língua. Por que eu não posso tentar? Cancelei. Então eu vou escolher um único tom. Vou pintar a área dessa língua. Certo. Muito bom. Vou botar no multiplicar de novo. Tem um recorte aqui acontecendo. Um recorte doido. Eu acho que esse recorte está existindo aqui embaixo, não é? Que recorte que é esse? Ah, é essa luz aqui. Pronto. Estava com um efeito estranho aqui. Então, isso daqui. O legal é que você sempre pode voltar e alterar o seu desenho nas suas cores básicas. Então eu vou fazer isso aqui. Deixar essa língua bem mais clara. Que essa língua foi toda afetada pela luz da bola de fogo. Luz da bola de fogo. Não é? Vou botar um pouquinho mais de luz aqui nos dentes. Deixa eu ver esses dentes mais brancos. Dragão de dente preto. Dragão negro dos olhos vermelhos. Dragão verde do dente sujo. Que desaforo. Então. Pleu. Vamos ver o que acontece. Multiply. Mas não está tão bom. Eu vou ter que pintar na mão mesmo. Eu não consigo fazer essa língua ficar com o tom desejado. A não ser que seja uma outra cor que eu precise aqui. Uma cor muito mais forte. Eu acho que era esse o meu problema. Eu não estava usando o tom certo de azul na minha camada multiply. Estava acontecendo. Agora está bem melhor. Então. Vamos. Não quero parar de falar então. Eu estou tentando ir para algum lugar. Mas não consigo. Ok. Bom. Acho que tudo isso está funcionando bem melhor. O dente está mais branco. Os detalhes estão mais escuros. A parte da asa tem que ser mais transparente. Então aqui. Eu vou adicionar. Uma camada em. Color Dodge. E a gente vai adicionar uns focos. De luz. Primeiro nessa parte de dentro da asa. Que está contra a luz. Eu acho que vale a pena a gente ter. Essa luminosidade. Eu vou tacar um azul brilhante assim. Na língua. Acho que tem muito mais a ver agora. Vou tacar um vermelho. Um laranja assim. Mais escuro. Para adicionar uns tons avermelhados. Nesse brilho de bola de fogo. Que está atingindo ele. E o Color Dodge sempre dá uma ajuda. Né galera. Fazer o que né. E vou reforçar o verde do nosso dragão. Ah. Os chifrinhos dele também são azuis. Isso está faltando. Está meio zona isso daqui. Não é isso? Eu acho que ajudou. Essa saturação dessa língua ainda não está me agradando. Eu não sei o que que é. Aqui na boca eu quero adicionar um foco bem grande de saturação dentro da boca dele. Talvez eu até reduzi um pouco o brilho da língua. Vamos ver. Aqui eu estou na fase de experimentação né galera. Esse que é o problema. Quando a gente tem que ficar experimentando. A gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo. Mas. Metade do tempo eu não sei o que eu estou fazendo. Pô é isso aí. Eu estou gostando dele. Como esse brilho todo está vindo de trás ali. Eu acho que a gente pode fazer uma outra camada em Multiply. Para fazer umas sombras extras. Eu queria escurecer ele um pouco mais atrás do corpo. Eu acho que faria sentido. Em algumas áreas. Dar uma escurecida extra. O que mais a gente pode fazer aqui. Para os propósitos dessa live. Eu acho que a gente conseguiu chegar no resultado. Finalmente. Eu gostei do nosso bebê dragão. Ah falta o chifre. Quase que eu me esqueço. Vamos ver chifre azul. Chifre azul. Muito importante. Que o chifre esteja da cor adequada. Que o chifre esteja da cor adequada. Mãozinha. Esse gradiente da mãozinha aqui por exemplo. Ia ser algo muito mais difícil de você fazer. Pintando com cores mesmo. E pintando nesse método fica bem fácil. Então eu acho que deu certo. Eu não tenho muita certeza. Eu acho que a gente precisa de umas pequenas nuvens aqui. Como é que são as nuvens de Clash Royale. Eu quero ver. Cadê? Clash Royale. Aqui tinha uma. Olha que bonita essas nuvens. Vamos fazer um pouco de nuvem aqui então. Ainda só para dar aquela recalchutada. Vou pegar uma cor de céu escuro. Meio cinza. Vamos fazer umas paradinhas assim. Como se fossem pequenos ovens. Vamos pegar um branco. E vamos pintar de branco. O que deveria ser branco. Onde a luz não afeta. Onde a sombra ganha. Algo assim. Umas nuvenzinhas bem rápidas. E um broche de borrar. Para a gente dar aquela nuvenzada nas coisas. Tudo isso eu vou pegar. E vou tacar um pequeno blur. Filter blur blur. Gaution blur. Muito bom. Isso aqui eu vou baixar um pouco. E eu vou duplicar esse daqui. Vou colocar aqui embaixo. Menor flipado por outro lado. Talvez por aqui assim. É. Vou deixar um pouquinho mais claro tudo. E eu quero tacar um motion blur nisso eu acho. Como se o céu também estivesse em movimento. Será que funciona? Vamos ver se vai dar certo. Ou se vai ficar horrível. Eu acho que está funcionando. Será que isso aqui está ajudando ou está piorando? Não é. Está ajudando. Está ajudando bastante. Esse brilho bem branco aqui. E vou até fazer um pouquinho mais. Dele aqui nas costinhas. E é isso aí galera. O que vocês acharam? Eu gostei. Gostei do desenho. Gostei da live. Espero que vocês tenham curtido também. Esse encontro. Que a gente consegue fazer de vez em quando aqui. Vamos ver se eu consigo fazer com mais frequência. O que eu gosto pra caramba. E eu acho que é isso aí. Vamos fazer uns efeitos finais. Vamos pegar isso tudo. Fazer um grupo. Vou duplicar. Vou amassar. Vou jogar um... Copia. Seleciona tudo. Seleciona tudo. Duplica. Vou duplicar. Vou tacar uma correção automática. Gostei. Vou duplicar mais uma vez. Vou misturar isso com esse. Vamos tacar um noise. De três. De dois. E vamos tacar... Antes disso. Vamos tacar um sharpen. 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 Mais um. Dois sharpen. Fica meio... Um sharpen está bom já. Filter noise. E é isso aí. E é isso aí, galera. Deixa eu ver o que vocês estão falando. E aí, ficou bom? Curteiro? Foi boa a live? Tá legal? Tá legal? Cansei. Foi trabalho, viu? A língua está meio saturada demais. Eu acho que está. Mas eu estou com preguiça de ficar vendo. Eu estou... Eu acho que eu preciso dar um tempo nesse desenho. Descansar o olho. Depois olhar de novo e ver o que precisa dar uma... Uma arrumada. O que acontece, né? Vocês... Às vezes... Às vezes você não faz a maior ideia do que você está fazendo mais. Os miojos. Logo no cinema. Ela falou que foi legal. É isso aí, gente. Porra, já é quase uma da matina. Para vocês verem. Vocês têm que acordar cedo, tem não? Bando de vagabundo. Vamos dormir, galera. Vamos dormir. Como assim? Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado aqui pela presença de 200 pessoas, que foi quase 160 agora no final da noite, mas chegou a 200 e alguma coisa. Então, muito obrigado aí. Eu vou... Esse desenho eu vou... Eu não sei, talvez... Acho que eu não consigo fazer um speed art, né? Já não dá. Eu não gravei. E essa live está cheia de transições e coisas malucas. Eu vou depois subir, então, a live para o YouTube, para que todo mundo que não viu possa ver e aproveitar também. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser sexta-feira agora. O vídeo que eu deu fazendo aquela escultura ali, que vocês ainda não viram, mas vai ser um vídeo legal. Então é isso aí. A gente se vê lá. Boa noite para todo mundo. Dorme aí, galera. Vamos dormir. Ou come alguma coisa antes. Ou não, né? Porque fica pesado, dá aquela azia, bate aquele negócio ruim. Refluxo. Não é bom. Então, a gente se vê no próximo vídeo, galera. Valeu e... Falou. Tchau.